M de macaco Aqui, tchachou Aqui, tchachou Aqui, tchachou Aqui, tchachou Eu, coco e saudade Foto rael, foto rael Navio M de macaco O de arco E, senna senona Senna caiu Apete, tchachou Vá, oi, oi, oi Se voluncionai M de macaco Aqui, tchachou E, senna senona M de macaco B de vaca Vaca B de vasconha M de macaco Dica Já dei Banda Ae, mamãe Ae, mamãe Consegui Ae, mamãe Conseguiu Eu, coco e saudade Eu quero ter que perder para entender o peso da palavra Eu pedi Eu pedi Tá, tá E oi Ai amor, tu conseguiu Tchau Mamãe Tatoz Tatoz Tiz Tô Tati 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 Ai amor que eu conseguiu Eu 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 Mamãe 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 Pum Oba Eu vou lá naquele outro Estou investindo bem no geral Erraiu Quatro Quatro Cinco Cinco patinhos foram partia Até sentar do dia A mamãe Quá quá Eu sento do dia Aê, macete, conseguiu! Aê, parabéns! Conseguiu! Cinco patinhos com mais! Aê, macete, conseguiu! Aê, macete, conseguiu! Aê, macete, conseguiu! Não, 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 não! Cinco patinhos com mais! Passeia! Ontem se danzia! A mamãe com água! Aê, macete, conseguiu! Aê, Rael, parabéns! Parabéns, Rael! Eu... Coco e saudade! Navio! M de macaco! Vai! Não conversa, boa! Senão, senão, lá! Senão, senão, lá! Senão, senão, lá! Magalhão, tudo na hora! Senão, senão, lá! Quero aqui, tchau! Aê, macete, conseguiu! Mamãe! Quanto hoje! Dedo midinho! Dedo midinho! Dedo vizinho! Dedo vizinho! Dedo vizinho! Eu sou papacinha! Eu danço em tanzia! A mamãe... Qua, quaa, quaa! Você dança em tanzia! Aê, macete, conseguiu! Você é? Cara! O cara! Ai nananananana Nananananana Baburrrr Baburra Opa! Baburra Baburra Pipa Vem! Vai dar cofre Debediu Serviziu Mai atitudos Fobou Por favor Teve aqui Teve aqui Onde eu sou pai? Então Ricardo Ricardo Israel 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 Mamãe Jama Jefferson Zefasson Ele conseguiu Olive Mega Vogam Zebra Vogam Zebra Zebra Ele conseguiu Vovu avião vovó avião helicóptero 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 vai comer uma bolachinha vou começar a medir navio gol